Eu sou o rei do aquecimento. Ó, ó. Eu também. Vou matar pra caralho no aquecimento, ó. Caralho. Tô aquecendo, tô aquecendo. Tô aquecendo. Tô aquecendo. Tô aquecendo. Tô aquecendo. Toma, nossa! Que bala! Porra. Aí, vai começar, hein, moleque! Tu-cha-cha-tu-guja. Tu-cha-cha. Tu-cha-cha-tu-guja. Uuuu! Eu sou o mestre dos magos. Pfff! 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 Ai! É, 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 meio, meio. L, L. L, L entra no B, L entra no B. Mas, morrer de costa por coisa, tá? A Adriana tá perdido. A Adriana tá perdido. Ajuda aí. Tô não, tô não. Ó! Toma. Joga o meu. Dois KV-A, dois KV-A. Sério? Não. Tamo indo, tamo indo. Putz, tem que mutar ele também. Ai, ai, KV-A na área, KV-A na área. Ô, Felipe! Tu não tá olhando nada não, filha da puta? Tô olhando! Miai, hein? Já é pra pô, obrigado. Vou mudar, vou mudar, vou mudar. Pô, falou vou mudar e foi na área. Eu falei, tá bom, vou na B. Calma aí, vou olhar o meio, né? Ninguém olhou o meio. Não olhei o meio, hein? Eu tô olhando, tô olhando da liga, calma. Tão desmocando o L, desmocando o L pra caralho. Já vem passar a liga. Tão passando liga, Cipá. Minei na liga. Ai! 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 Porra! Caralho! Meio! Valeu, 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 valeu. Não, é os 64 chiques do caralho, sabe? Porra! Cara, sempre que a gente joga CS, o Gabriel reclama dos 64 chiques. Vou descer. Nossa, vou matar dois caras de HS com essa desert aqui. Tô sabendo! Tem tapete e tem L. Não, L não tem. Não, não? Tô errado, tô errado. Alguma coisa nesse estilo aí. Ó, jogou o cara... Passagem L. Ó, tem que aviando, tem que aviando. Eu acho que tem rato, eu vi pulo. Eu vi pulo aqui. Vi um rato. Boa! Tá fazendo a passagem. Tô com a L. A C4 tava meio, velho. Hum... No L rushou um. Vou matar dois caras de HS com essa desert aqui. Tô com a Liga pra mim. Tô com a Liga pra mim. Caralho, tô jogando muito mal, viado. Tapete não. Mano, não tô conseguindo jogar, cara! Meu Deus! Chegou atacando. Moleque, tá feio, tá feio. Tá horrível, tá horrível. Tá passeada. Eu estou frio. Eu preciso me aquecer. Quando eu aquecer... Quando eu aquecer vai parecer que tá frio, né? Peguei uma meia, André. Foda-se. Vai! Ah, me pegou no Smoke. Ô, louco! O bagulho é a gente matar esse DLC section aí, ó. Section. Ele é o queimar joga. Caraca, puxou lá do baú, mano. No fundo do baú. Tá ligado, né? Parece que eu vim no meio ali, hein? Tem caverna. Tem caverna, só que tá de água. Não vou mirar mais não, velho. Vou bangar uma caverna. Paguei agora. Vai virar? Não, não. Caverna ainda. Caverna me viu, Felipe. Tetris já, tetris. Ah, cara, o cara me viu. Ah, essa aí é mancada. Ele me viu, não viu. Boa, Amaral. Boa, Amaral. Boa! Aê, moleque! Aê! Voltei, rapaz. Acordou. Aê, agora no meu chat ninguém faz kkk, né? Ninguém fala Amaral, bando de filha pela puta. Eu tô brabo. Só gosto de ver a desgraça, pô. Quando vê o cara jogando bem, não gosta não. Nossa, o maluco tá de teco. Toma até ele. Cara, eu não atirei de novo, mané. Eu vou junto com o Amaral que eu vou beitar ele. Bora, Amaral. Peguei um rato. Ai! Nossa, que susto. Peguei outro rato. Iiii, Amaral ligou, hein? Peguei. Tô com o rato aqui, André. Crava aí. Aonde? Ai! Meio, meio tem, meio tem, meio tem, meio tem. Tem passo tapete, tem passo tapete. Caralho, rei. Apagaram a molotov, André. Apagaram a molotov. É, fudeu. Cuidado no meio. Não fui eu. Cuidado, puli da janela aí. Desmoquei, eu desmoquei pra não passar. Desmoquei o L. Passo tapete. Ai, meio! Tem L, tem L. Subiu uma janela. Peguei liga, C4 liga. Boa. C4 liga. Ai! Meiei, meiei. Meiei no L. Ai! Caralho, nada A. Nossa, tomei HS, velho. Ai! Nossa. Eu vou de AWP de novo, velho. Eu sou persistente. Porra, será que vale o investimento? Às vezes, não. Ai, tô bangado. Nossa, o moleque tá malu. Tô bangado. Moleque tá malu. Moleque tá malu. Atrás, coxa, coxa, André. Coxa... É, B? Caralho. Já caiu, já. Ai, Filipe. Vamos trabalhar o retei. Tá. Esse aqui é sinal. Ai! Filipe foi na minha frente. Quem passou na minha frente? Ah, não. Foi o Filipe, não. Ué. Ih, mano. Não tô entendendo nada. Tá muito doido. Tô achando que vai ser B. Tem um carroço ainda. Uma CTR. Ai, tem liga. Tem duas ligas. Ai, liga a cabecinha. Fudeu. Zé invadindo. Molotovar o L. Vai ser A, hein? Matei! Vou voltar aqui. Tô de AWP. Meu Deus. Eu tô sozinho. E se eu matar a AWP? Recarrega. Caraca de AWP, André. Eu duvido. Nunca mais faça isso. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Direito Guira. Tem A, tem A, tem A. Tá vendo? Cara, vou virando já. Mais um no L. Tá no L. Tá no L? Tá no L. Tá no L. Banguma, banguma. Nossa, que bala. Banguma no Bob, Filipe. Pera aí. Cuidado no mercado. Cuidado no mercado. Já matei. Já matei. Já matei. Já matei. Tá no L. Tá no L. Isso, André. Cuidado na tua esquerda. Tá tranquilo. Você pode estar com ele? Tava, tava com ele. Ele foi B, mano. Olha só. Ele entrou na minha mente. Vai B, André. Tem chance de ele estar mercado? Tem. Depende. Um em um milhão, velho. Tá, então... Vai pegar o tapete. Isso, aí ó. Tá marcando o B agora, Alec. Ué, cadê o cara, mano? Será que ele vai guardar? Ele pode ir em qualquer lugar, mano. Eu não sei se acertei varado nele. Eu esqueci de ver. Ah, tá no tapete. Matei. Uhu! Boa! Caralho! Joga muito, joga muito, joga muito. Passo aqui em cima. Pode virar. Tô meio de cima do tapete. Mangá aqui. Lugasmo. Pega o pezinho aqui, ó. E olha a torneira. Olha aí em cima. F. Entrou meio, Felipe. Pode ter que centrar a caverna que eu podia. Entrou caverna também, Felipe. É, viu, viu. Passou ali, ó. Passou jungle. Tem que voar? É não, já vem. Mais dois A, mais dois A. Peguei mais um. Mais um pra caverna, Felipe. Ô, André, na tua esquerda. Carregou aqui pra esquerda. Boa. Plantou na B, plantou na B, plantou na B, plantou na B, plantou na B. Caraca. O André tem kit. Vou jogar um fogo isso aqui. Modi, modi, modi. Boa. Ali, rapaziada. A CZ é apenas uma vez a bola. Porra, vai tomar no cu, viado. Canela já. Jango, 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 jango. L tem, L tem. Tá lá no final ele, mano. Alguém da cover CT? Tá no cover L. Do cover CT, tô dando. Tem dois jango, na verdade. Acho que vai me CT. Cabecinha. Meu Deus do céu. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Oi. Foi mal, rapaziada. Tentei dar o meu melhor. Mec 10. Colete. Colete B. Porra, já morreu já. Paguei uma. Paguei duas. Ai. Boa. Mais um L. Tem um L. Tá vendo o bombe. Quase. Passou sombra. Matem. Matem. Eu estou no limite. Tem costa. Tem costa. Tem costa menos 53. Amaral costa menos 53 aí. Tapete agora. Desmoquei a porta do mercado. Tem um. Mais um costa. Tapete. Paguei e liga, André. Vira, vira, vira. Ruxa a liga, ruxa a liga, André. Paguei. Caramba, janela. Mais um jungle, André. Nossa, me aí. Palacipar. Porra. Porra. Caralho. Vou desmocar o cabecinha. Não, 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 não. Carro joguei. Foi errado. Tá tranquilo. Ninguém vai ver não. Relaxa. Um liga. Liga pra cabecinha. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Caixa de fogo. Caixa de fogo. Caixa de fogo 1. Boa, maravilha. Cara, eu não consegui ver um moleque. Eu tava perdidão, velho. Eu tava fazendo documentário, cara. Muito CC. Já banquei por cima. Pode passar. Vai passando direto. Acelera. Entramos. Planta. Boa. Muito morto com a cabecinha. Caralho. Tem, tem, tem. Cabecinha. Cabecinha. Mas... Porra do Caveira agora é foda. Não, Caveira. É, o Caveira vai morrer. Porra Caveira, arrebenta. Direita, Caveira, direita. Caralho, Caveira, meu Deus. Tá mirando a boca de Caveira. Vai subir, vai subir. Meu Deus, Caveira. É tua Caveira. Caveira jogou demais. Caveira jogou demais. Caveira jogou demais. Porra. A gente ruxa A de novo, que eles não vão esperar. Ah, eu vou palácio, velho. Eu não confio. Não que vai não, eu vou palácio. Ruxa lá, ruxa lá, ruxa lá. Eu vou treinar o Amaral. Não, não, não. Vai caverno, André. Tem que caverno, é sério. Tá, tá. Tá, tá. Tá de P90, viado. Já dá um, já dá um. Bora, bora, bora. Pode ir, pode ir. É, jungle, 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 jungle. Palácio, ruxa o palácio. Cheguei jungle. Palácio, 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 palácio. Ah tá, beleza, 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 beleza. Na bomba. Ah, vou matar no palácio. Tô nervoso, cara. Palácio ainda, palácio ainda. Deve ser palácio CT, né? Opa, jungle. Eu escutei, mas eu quero matar o palácio. Mas eu vou tomar ontem ainda não. Bota a caveira. Palácio último, palácio super difícil. Tudo nas mãos deles. Dele. Tudo nas mãos deles. É tudo. Jogamos. Aí tá no palácio ainda, né? Mano, a C4 é dele. Não é decoy, não. Carregou. É agora a caveira. Ele tá abrindo agachado, ó. Ele tá abrindo agachado. Ele tá abrindo agachado. Ele tá abrindo agachado. Ele vai ganhar, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar, ele vai ganhar caveira. Você é chique, caveira. Caralho, mané. Mané, tô suando a camisa, mané. Vamos chamar o caveira pra próxima, hein. Vamos lá. Areia, André. Areia, André. Areia, André. Medo, bom, medo, bom, medo, bom. Areia, André. Não tem. Cuidado pra lá. Jogo, jogo, jogo. Nossa. Caralho, mané. Ai, não. Calma, calma. É CT, 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 CT. CT, CT. CT é o último. É o último. É o quê? É ele, é ele. Não, não planta não, caveira. Vira a caveira. 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 Porra. Afomou, caveira. Porra, meu irmão. Caveira entregou o jogo. Odeio ele. Eu sou o mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos.